Chefe Casa Civil representa o Presidente da República, celebra Natal Hamuto com o Ankiak no Oema Rodificência e no município de Bocão. Mensagem Presidente da República Nenma, que custa o cidadão de Ihak Bid, a Tufajetutam Bahirak Nebe, precisa de Toulon. Chefe Casa Civil, Presidência da República, Francisco Maria Vasconcelhos, Atuir. Natal Hamuto com o Presidente da República, Francisco Guterres Lolo, atuando o Ankiak no Oema Rodificência e no município de Tufajetutam Bahirak Nebe, a 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 Tufajetutam Bahirak Nebe. O Presidente da República, Francisco Guterres Lolo, atuando o Ankiak Nebe, a Tufajetutam Bahirak Nebe, a Tufajetutam Bahirak Nebe. O Presidente apoia o Ankiak Nebe, a Tufajetutam Bahirak Nebe, a Tufajetutam Bahirak Nebe, a Tufajetutam Bahirak Nebe, a Tufajetutam Bahirak Nebe. O responsável do Orfonato, Maria Auxiliadora Venilale, Virgília Gaiu, agradece para o Presidente da República e a presença de Natal Hamuto com o Ankiak Nebe no Labaric de Eficiência Sira. O Presidente da República, O Presidente da República, oferecemos osan dolares atu situ lima nulu. Não há necessidades básicas para o Ankiak no deficiente. Manuel Guzmão Lucas de Acosta, Bahirak Nebe. Original fermata com o Ankiak Nebe. Obrigado.